No mês de adversário da cidade, a Serra ganha o maior UPA do Espírito Santo. Prefeito Aldifas, conte-nos sobre este presente. Essa UPA hoje tem a capacidade de atender 25 mil pessoas por mês. Para você entender o tamanho desta UPA, a UPA da Serra Sede em torno de 15 mil. A UPA de Carapina em torno de 20 mil. Essa não, 25 mil. Vamos estar gerando emprego, médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares, portaria. Ou seja, muito emprego que a gente está gerando, está criando para a nossa população, para a nossa cidade. Vamos atender Vila Nova de Colares, a região de Ferrosa, toda Jacaraípe, toda Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga. Toda a orla vai ser atendida aqui. E eu tenho certeza que com esse atendimento, as outras duas UPAs vão melhorar o atendimento também. Porque não adianta aqui construir esse espaço lindo, como você pode ver, a recepção linda. Você vai ver as enfermarias lindas, você vai ver os atendimentos, você vai ver os espaços, o equipamento, tudo muito bonito. Não adianta se não tiver médico e enfermeiros atendendo e toda a equipe médica atendendo. Aqui nós vamos ter, com essa capacidade, com mais as duas UPAs, eu tenho certeza que a cidade da Serra vai ser uma referência de atendimento de urgência e emergência no Brasil. É mais uma conquista que merece ser celebrada. Inauguração neste sábado, dia 14, às 10 horas. Serra, a gente ama, a gente cuida.